O negro é a ausência de luz Mas há uma luz que não se apaga Que nos marca para sempre e nunca se vai calar Que não se desvanece e nunca desaparece Por mais longe que possamos estar Uma luz onde cabem todas as cores As cores dos cinco continentes Onde chega um sentimento que não tem limites Não conhece fronteiras Não respeita as geografias Nem fuso horários Ser do Benfica é ser de um clube que nasceu em Lisboa Mas cresceu no mundo É ser do maior Orgulho, mística, amor, seja o que for É o que nos aproxima e nos faz vibrar Gritar, chorar, sentir-se Um sentimento que não se explica Um contrato que não se assina Uma camisola que nunca deixas de vestir Uma camisola que nunca deixas de vestir Um encontro que não se apaga Uma camisola que não se Chuck Bráquet Tchau.